A magia do sucesso Hoje eu tô doidão, somos safados do porró, vamos cair na pegação Escute aí, vamos dançar forró, é só doideira, tô arranjando o nó No balançado, hoje eu tô doidão, somos safados do porró, vamos cair na pegação Hora e novinha, cá, vamos dançar forró, aqui ninguém fica parado, meu amigo saca só Eu tô doidão, é só azaração, aqui tem muita gata, vou cair na pegação Eu tô doidão, é só azaração, aqui tem muita gata, vou cair na pegação Eu vou pegar, vou pegar a lourinha, vou pegar a moreninha Vou pegar a braquinha, que ela é mais gostosinha Cintura de peitinha, fofinho de violão Colequinha, pega, reteguem, cabelo de motão Vou pegar a lourinha, vou pegar a moreninha Vou pegar a braquinha, que ela é mais gostosinha Cintura de peitinha, fofinho de violão Colequinha, pega, reteguem, cabelo de motão Ei, escute aí, vamos dançar forró É só doideira, rouba rochando o nó No balançado, hoje eu tô doidão Somos safados do forró, vamos cair na pegação Escute aí, vamos dançar forró É só doideira, rouba rochando o nó No balançado, hoje eu tô doidão Somos safados do forró, vamos cair na pegação Morena, vem a cá, vamos dançar forró Aqui ninguém fica parado, meu amigo saca só Eu tô doidão, é só azaração Aqui tem muita gata, vou cair na pegação Eu tô doidão, é só azaração Aqui tem muita gata, vou cair na pegação Eu vou pegar, vou pegar a lourinha Vou pegar a moreninha Vou pegar a braquinha, que ela é mais gostosinha Cintura de peitinha, fofinho de violão Falequinha, pega, me peguei, cabelo de montão Vou pegar a lourinha, vou pegar a moreninha Vou pegar a braquinha, que ela é mais gostosinha Cintura de peitinha, fofinho de violão Falequinha, pega, me peguei, cabelo de montão Vou pegar a lourinha, vou pegar a moreninha Vou pegar a lequinha que ela é mais gostosinha Cintura do peitinha, com fim e violão Falequinha, pega, me peguei, tô de emoção Sapatos do forró, ao vivo, ao vivo Simbora! É magia, sucesso! Os safados do forró, a magia do sucesso É os safados do forró, não remexe moleque, hein? Vai me balançar, simbora! Remexe moleque, remexe moleque Com esse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Isso tá de boa com as gatinhas Remexe moleque, remexe moleque Com esse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Isso tá de boa com as gatinhas Pegue a gatinha e comece a dançar Mas isso é uma pisadinha que você vai requebrar Um passo vai pra frente, um passo vai pra trás Com esse sapato do forró, a galera pede mais Se quer parrear, se quer dançar Chega pra cá e bota pra quebrar Remexe moleque, remexe moleque Com esse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Isso tá de boa com as gatinhas Remexe moleque, remexe moleque Com esse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Isso tá de boa com as gatinhas Olha o balançado, olha o balançado Dance que dance Remexe moleque, remexe moleque Nesse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Tu tá de boa com as gatinhas Remexe moleque, remexe moleque Nesse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Tu tá de boa com as gatinhas Pegue a gatinha e comece a dançar Nesse som da pisadinha que você vai requebrar Um passo vai pra frente, um passo vai pra trás Com os sapatos do forró, a galera pede mais Se quer parriar, se quer dançar Chega pra cá e bota pra quebrar Remexe moleque, remexe moleque Nesse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Tu tá de boa com as gatinhas Remexe moleque, remexe moleque Nesse som, tá pisadinha Remexe moleque, remexe moleque Tu tá de boa com as gatinhas Música Os sapatos do fó, a magia do sucesso Música Ontem eu saí e fui pra passar porrô Mas eu caí numa bebedeira Cheguei no bar, peguei uma com limão O que faço, falou, homem, deixa de zoeira Ontem eu saí e fui pra passar porrô Mas eu caí e fui numa bebedeira Cheguei no bar, peguei uma com limão O que faço, falou, homem, deixa de zoeira Quiso virar nada, compra a caixa só pra cá Eu não tô com sacanagem, hoje eu quero pra tomar Quiso virar nada, deixa logo que sauei Tem um dinheiro, não consigo, hoje eu quero pra beber Quiso virar nada, compra a caixa só pra cá Eu não tô com sacanagem, hoje eu quero pra tomar Quiso virar nada, deixa logo que sauei Tem um dinheiro, não consigo, hoje eu quero pra beber É só zoeira, é só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira, é só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira, é só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira É só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira Cheguei no bar, fiz de uma com limão Nosso falou, não me deixa de zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira, é só zoeira Mas eu caí, foi numa bebedeira Cheguei no bar, fiz de uma com limão Nosso falou, não me deixa de zoeira Quiso virar nada, compra a caixa só pra cá Eu não tô com sacanagem, hoje eu quero pra tomar Quiso virar nada, deixa logo que sauei Tem um dinheiro, não consigo, hoje eu quero pra beber Quiso virar nada, compra a caixa só pra cá E não tô com sacanagem, hoje eu quero pra tomar Quiso virar nada, deixa logo que sauei Tem um dinheiro, não consigo, hoje eu quero pra beber É só zoeira É só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira É só zoeira Não me deixa de zoeira, que eu não quero bebedeira É só zoeira É só zoeira Não vou te perder nada, que eu não quero bebedeira É só zoeira É só zoeira Não me deixa de zoeira, que eu não quero bebedeira Música Se liga que tô chegando, vou voltar pra atorar Abre meu paredão pra galera swingar, swinga bem gostoso Você que é danadinha, vem, vem por minha visão Que você vai ser a minha, dizem que eu sou sarado, dizem que eu sou safado Se liga no compasso, também posso ser tarado Não fui decepção pra nenhuma mulher Todas que eu pego, elas ficam no meu pé Muita mulher Vem, vem pro nenenzão, vem, vem me experimentar Sou um cava safado, hoje eu boto pra lascar Nasco um, rola, nasco dois, nasco três e nasco quatro E no final nasco outro, aí que eu esculacho Vem, vem pro nenenzão, vem, vem me experimentar Sou um cava safado e hoje eu boto pra lascar Nasco um, rola, nasco dois, nasco três e nasco quatro E no final nasco outro, aí que eu esculacho Se liga, tô chegando, vou botar pra torar Abre meu paredão pra galera swingar Swingar é bem gostoso Você que é danadinha, vem, vem pro nenenzão Que você vai ser a minha Dizem que eu sou sarado, dizem que eu sou safado Se liga no compasso, também posso ser tarado Não fui decepção pra nenhuma mulher Todas que eu pego, elas ficam no meu pé Muita mulher Vem, vem pro nenenzão, vem, vem me experimentar Sou um cava safado e hoje eu boto pra lascar Nasco um, rola, nasco dois, nasco três e nasco quatro E no final nasco outro, aí que eu esculacho Vem, vem pro nenenzão, vem, vem me experimentar Sou um cava safado e hoje eu boto pra lascar Nasco um, rola, nasco dois, nasco três e nasco quatro E no final nasco outro, aí que eu esculacho Sufone, safone, safone, sim, lá Os safados do forró, a magia do sucesso Oi moçada, ela é uma comuniezão, hein Vem, vem dançar, borró Simbora, simbora E me chamou para dançar Eu vou, mas além de não dançar Eu quero fazer amor E me chamou para dançar Eu vou, mas além de não dançar Eu quero fazer amor Vamos dançar, mas não me chamar de mané Então não se esconde, dança Eu vou, mas além de não dançar Eu vou, mas além de se separar E começar a comentar Olá com seus amigos e eu Não sei dançar Me chamou de manézão Me chamou de manézão Só porque eu não sei dançar Isso é decisão Me chamou de manézão Me chamou de manézão Só porque eu não sei dançar Isso é decisão Me chamou de manézão Me chamou de manézão Só porque eu não sei dançar Isso é decisão Me chamou de manézão Me chamou de manézão Só porque eu não sei dançar Isso é decisão É na onda do manézão Me chamo para dançar, eu vou Mas além de não dançar, eu quero fazer amor Me chamo para dançar, eu vou Mas além de não dançar, eu quero fazer amor Então vamos dançar, mas vamos chamar de mané Quando Show kommen redanço Eu vou descer do seu pé Ela disse, tá dora lá e começa a comentar Vou lá para os seus amigos e eu Não sei dançar, me chamo de manézão Me chamo de manézão Mas porque eu não sei dançar isso É decir comunicado Me chamo de manézão Só porque eu não sei dançar isso É decir comunicado Me chamo de manézão Me chamo de manézão Me chamo de manézão Hear companies Me chamo de manézão É da certa, me chamou de manesão, me chamou de manesão Só porque não sei dançar isso é do cê Só porque não sei dançar isso é do cê Só porque não sei dançar isso é do cê Música É os DJs, é os DJs, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É os DJs, é os DJs, se liga na balada que vai ser só essa vez Música É os DJs, é os DJs, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É os DJs, é os DJs, se liga na balada que vai ser só essa vez É os DJs, é os DJs, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É os DJs, é os DJs, se liga na balada que vai ser só essa vez Se você não chavecou, então começa a chavecar Mas se você não chavecou, então começa a chavecar, chaveca a mulherada que você vai arrasar É os DJs, é os DJs, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É os DJs, é os DJs, se liga na balada que vai ser só essa vez É os DJs, é os DJs, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É os DJs, é os DJs, se liga na balada que vai ser só essa vez É o DJ, é o DJ, deixa ver com a mulherada pra curtir mais uma vez É o DJ, é o DJ, se liga na balada que vai ser só essa vez É o DJ, é o DJ, que chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É o DJ, é o DJ, se liga na balada que vai ser só essa vez Se você não chavecou, então começa a chavecar Mas se você não chavecou, então começa a chavecar Chaveca logo a mulherada que você vai arrasar Se você não chavecou, então começa a chavecar Mas se você não chavecou, então começa a chavecar Chaveca logo a mulherada que você vai arrasar É o DJ, é o DJ, se chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É o DJ, é o DJ, se liga na balada que vai ser só essa vez É o DJ, é o DJ, se chaveca a mulherada pra curtir mais uma vez É o DJ, é o DJ, se liga na balada que vai ser só essa vez Os safados do vó A magia do sucesso Final de semana eu saí Mas eu saí pra me divertir E foi lá que eu encontrei Eu encontrei uma linda garota E aos pouco me aproximei Me aproximei para conversar E foi palavras e palavras Pro meu chaveco eu jogar Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Mas eu tô doido por essa mulher Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Não sei porquê, mas ela não me quer Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Mas eu tô doido por essa mulher Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Não sei porquê, mas ela não me quer Final de semana eu saí Mas eu saí pra me divertir E foi lá que eu encontrei Eu encontrei uma linda garota E aos pouco me aproximei Me aproximei para conversar E foi palavras e palavras Pro meu chaveco eu jogar Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Mas eu tô doido por essa mulher Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Não sei porquê, mas ela não me quer Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Mas eu tô doido por essa mulher Mas eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Não sei porquê, mas ela não me quer Mas eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida Mas eu tô doida por essa mulher Mas eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida Não sei porquê mas ela não me quer Aí mané, olha o pitbull hein, o garçom não gosta de bolsa rasgada não Os safados são fora, a magia do sucesso Eu saí para beber, vejo só quem encontrei Quando cheguei no bairro eu bebi logo de uma vez Eu saí para beber, quis dar um ano despertão Só que me dei mal que eu topei com cachorrão Eu saí para beber, vejo só quem encontrei Quando cheguei no bairro eu bebi logo de uma vez Eu saí para beber, quis dar um ano despertão Só que me dei mal que eu topei com cachorrão Por ser que vem chegando é melhor tomar cuidado O garço não gosta de embolto rasgado E eu cheguei tirando onda pedir logo um Red Bull O garço falou que vai me dar um Pit Bull Eu disse olha o Pit Bull, olha o Pit Bull Cachorro feroz quando pega não larga um Eu disse olha o Pit Bull, olha o Pit Bull Cachorro feroz quando pega não larga um Eu disse olha o Pit Bull, olha o Pit Bull Cachorro feroz quando pega num largão Eu disse, olha o pitbull, olha o pitbull Cachorro feroz quando pega num largão Eu saí para beber, veja só quem encontrei Quando eu cheguei no bairro eu vi logo de uma vez Eu saí para beber, quis dar um monte de espertão Só que me deu mal que eu topei com cachorrão Eu saí para beber, veja só quem encontrei Quando eu cheguei no bairro eu vi logo de uma vez Eu saí para beber, quis dar um monte de espertão Só que me deu mal que eu topei com cachorrão Eu sei que vem chegando, é melhor tomar coisado O garçom não gosta de bolso rasgado Eu cheguei tirando onda, pedi logo um pitbull O garçom falou que vai me dar um pitbull Cheguei tirando onda, pedi logo um pitbull O garçom falou que vai me dar um pitbull Eu disse, olha o pitbull Cachorro feroz quando pegar não larga um Eu disse, olha o pitbull, olha o pitbull Cachorro feroz quando pegar não larga um Os safados do forró A magia do sucesso Tome, 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 a pinha na budinha Tome, 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 menina sem nadinha Tome, 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 lapada na rachada Tome, 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 sua menina danada Tome, 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 papinha na budinha Tome, 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 menina sem nadinha Tome, 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 rapada na rachada Tome, 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 sua menina danada Chegou o bubububu e tem tudo que é chechei Chegou o bubububu, começou a ser bebê Chegou a nova dança e chegou o paraficão Se entrega as mulheres e começou a dançar Não só me, 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 chegou a nova dança Tome, 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 a pinha na budinha Tome, 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 menina sem nadinha Tome, 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 lapada na rachada Mas, tome, 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 sua menina danada Tome, 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 rapinha na bundinha Tome, 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 menina sem andinha Tome, 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 rapada na rachada Mas tome, 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 sua menina não dá nada Tome, 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 rapinha na bundinha Tome, 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 menina sem andinha Tome, 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 rapada na rachada Mas tome, 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 sua menina não dá nada Tome, 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 rapinha na bundinha Tome, 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 menina sem andinha Tome, 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 rapada na rachada Mas tome, 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 sua menina não dá nada Chegou o roboり, derrotou o feixe o cheiro Chegou o tchudutico, comme el s' faze bebé Chegou uma nova dança, chego o paraplicão soir ga Hindi, come seu novo ås Na sóhydigou a mariордicta Nos, точно, sommy, sommy Nos,� gentle, sommy Chegou a malva dança Tomi, come, tome, tome, tome Apinha na bandinha Come, tome, tome, ali na senhadinha Come, tome, tome, lapada na rachada Mas também com essa 없는 lágoda Tome, 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 súa menina da nada Tome, 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 apinha na bandinha Tome, 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 menina senhadinha Tome, 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 rapada na rachada Mas tome, 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 sua menina tomada Os safados do forró, a magia do sucesso Pô galera, os safados do forró, a magia do sucesso Braça pra enxamar Conheci numa escola Paixonei naquela hora Só mexeu com meu coração E nasceu uma grande paixão Agora estou apaixonado por você Preciso de uma chance para eu possa me encontrar Depois brincou com esse sentimento Sentir demais só nesse momento Eu achava que estava apaixonado Só agora eu descobri que estava sendo enganado Não quero nem saber Que ficar com você Você brincou com meu coração E foi sobre uma grande paixão Eu fico demais por esse amor Eu sou assim, agora eu sei quem sou Mas não me deu muito valor Porque ela deu, eu sou doador Agora estou apaixonado por você Preciso de uma chance para eu possa me encontrar Depois brincou com meu sentimento Sentir demais só nesse momento Eu achava que estava apaixonado Só agora eu descobri que estava sendo enganado Não quero nem saber Que ficar com você Você brincou com meu coração E foi sobre uma grande paixão Sofri demais por esse amor Só assim agora eu sei quem sou Mas não me deu muito valor Porque ela deu, eu sou doador Não quero nem saber Não quero nem saber E ficar com você Você brincou com meu coração E foi sobre uma grande paixão Sofri demais por esse amor Só assim agora eu sei quem sou Mas não me deu muito valor Porque ela deu, eu sou doador Porque ela deu, eu sou doador Porque ela deu, eu sou doador Chegando mais sucesso Ele chegou na festa e liga o grande sonzão Que caramba, rimo, ele quer ser garanhão Não pega nada, é só exibição Ele deu uma de payboy, só que não se deu bem não É muito metido no meio da mulherada E elas dizem sai pra lá Sai, sai, sai Se você não sabe Então eu vou dizendo Sai pra lá E sai pra lá, bohinho Sai, sai, sai E sai pra lá, bohinho Sai, sai, sai E assim eu vou dizendo Sai, sai, sai Sai pra lá, bohinho Você quebrou a cara Porque é um cara Bohinho Sai, sai, sai Sai pra lá, bohinho Sai, sai, sai E assim eu vou dizendo Sai, sai, sai Sai pra lá, bohinho Você quebrou a cara Porque é um cara Bohinho Ele chegou na festa E ligou um de sonzão Que carabão, rimo, ele quer ser garanhão Não pega nada É só exibição Ele deu uma de payboy, só que não se deu bem não É muito metido no meio Da mulherada E elas disse Sai, sai, sai Se você não sabe Então eu vou dizendo Sai pra lá Sai, sai, sai Sai, sai E assim eu vou dizendo Sai, sai, sai Sai pra lá, bohinho Você quebrou a cara Porque é um cara Bohinho Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai E assim eu vou dizendo Sai, sai, sai Sai pra lá, bohinho Você quebrou a cara Porque é um cara Bohinho Criado nos teclados Alô galera Somos papai do forró Você é o primeiro CD Ao vivo Alô Brasília Simbora, simbora Os safados do forró A magia do sucesso Periguete chega aqui Rebola sem parar As periguete são danadinhas Veja só que sacadinha Você já tem que olhar As periguete quando pega a gente Ela sobe e desce Rebola sem parar Rebola, 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 rebola e rebola e rebola Fale, afinal typically В sounds... É mulherada, rebola, rebola, rebola e rebola e rebola... É limãozinho, que curtição Periguete chega aqui numa boa Periguete chega aqui de carrão Periguete tem um carro importado É limãozinho, que curtição As periguete são danadinhas Veja só essa gatinha que o seu jeito tem que olhar As periguete quando pega a gente Ela só me desce, rebola sem parar As periguete são danadinhas Veja só essa gatinha que o seu jeito tem que olhar As periguete quando pega a gente Ela só me desce, rebola sem parar Rebola, rebola e rebola e rebola E vão pisar no xarimão Rebola, 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 rebola e rebola Só os safados no forró Rebola, rebola, rebola e rebola E vão pisar no xarimão Rebola, rebola, rebola e rebola Só os safados no forró Música Deus nos criou pra tocar Nós agradecemos por nos dar esse dom tão bom Você é poderoso e vai nos ajudar E se contar que você já está nos ajudando Temos muita fé e muita humildade Estamos em dificuldade, mas a gente não desiste não Já ouvimos muitas críticas de tantas pessoas É muita tristeza pra três corações Deus é tudo em nossa vida Ele é um grande pai pra todos nós Ele é mais que uma estrela guia Você nos deu o dom Te peço, tá insuficiente pra nós Obrigado meu Deus Esse dom maravilhoso Deus nos criou pra tocar Nós agradecemos por nos dar esse dom tão bom Você é poderoso e vai nos ajudar E se contar que você já está nos ajudando Temos muita fé e muita humildade Estamos em dificuldade, mas a gente não desiste não Já ouvimos muitas críticas de tantas pessoas É muita tristeza pra três corações Deus é tudo em nossa vida Meu grande pai pra todos nós Ele é mais que uma estrela guia Você nos deu o dom E peço, tá insuficiente pra nós Te peço, tá insuficiente pra nós Te peço, tá insuficiente pra nós Essa é pra mulherada Inescendo até a latinha, hein Vou chegar no bar da boa Ô garçom, note uma pra mim Eu não quero de garrafa, a preferência é de latinha Ô garçom, traga a longa geladinha Menina assanhada e vai chegando até aqui Vai descendo até latinha pra mim Ô menina assanhada e vai chegando até latinha pra mim E vai descendo até latinha, hein Vai descendo até latinha Menina assanhada e vai descendo até latinha E vai descendo até latinha Menina assanhada e vai descendo até latinha Vou chegar no bar da boa Ô garçom, note uma pra mim Eu não quero de garrafa, a preferência é de latinha Ô garçom, traga a longa geladinha Menina assanhada e vai chegando até latinha Vai descendo a telatinha pra mim Ô menina assanhada, e vou chegando até aqui Vai descendo a telatinha pra mim E vai descendo a telatinha, e vai descendo a telatinha Menina assanhada, e vai descendo a telatinha E vai descendo a telatinha, e vai descendo a telatinha Menina assanhada, e vai descendo a telatinha E vai descendo a telatinha, e vai descendo a telatinha Menina assanhada e vai nascendo até latinha Eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você e tchan, tchan, tchan Alô moçada, estamos aqui de volta, hein Safaz do corró e agora com seu volume 2, hein Vem! Eu vou comprar uma Hilux só pra pegar mulherão Todos ando de carro e eu continuo no pezão O pezão não pega nada, o Israel já falou O negócio é carrão pra pegar mulher, meu doutor Sem essa de carrão não vou pegar nenhuma mulher Mas com uma Hilux só pega muita filé Então tô saindo fora, não sei que eu não vou ficar Tô saindo do pezão e mulher boa, vou pegar Ah, 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 eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, tchan, tchan Eu vou comprar uma reluxa pra pegar mulherão Todos andam de carro e eu continuo no pezão O pezão não pega nada, o Israel já falou O negócio é carrão pra pegar mulher, meu doutor Sem essa de carrão não vou pegar nenhuma mulher Mas com uma reluxa eu vou pegar muita filé Então tô saindo fora, não seca, não vou ficar Tô saindo do pezão e mulher porra vou pegar Ah, 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 eu vou fazer o tchan, tchan, tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, tchan, tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, tchan, tchan Ah, 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 eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, tchan, tchan Ah, 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 eu vou fazer o tchan, 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 tchan Olha que eu vou fazer o tchan, 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 tchan Eu vou fazer o tchan, eu vou pegar você E tchan, tchan, tchan Você foi embora deixando um amor pra trás Amor que não morre jamais, está gravado no meu peito E só uma noite de amor que eu não pude esquecer O seu corpo colado no meu, e você a suspira Como posso esquecer os seus beijos doces e você dizendo assim Te amo se eu tô, eu também sou todo seu, vem pra perto de mim Mas o destino te levou pra longe, eu não pude evitar Não me canso de esperar, porque sei que ela vai voltar Só te peço mais uma noite de prazer Pra me sonhar com você Volte amor, vem me amar Você foi embora deixando um amor pra trás Amor que não morre jamais, está gravado no meu peito Só uma noite de amor que eu não pude esquecer O seu corpo colado no meu, e você a suspira Como posso esquecer os seus beijos doces e você dizendo assim Te amo se eu tô, eu também sou todo seu, vem pra perto de mim Mas o destino te levou pra longe, eu não pude evitar Não me canso de esperar, porque sei que ela vai voltar Só te peço mais uma noite de prazer Pra me sonhar com você Volte amor, vem me amar Ei gatinha Vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou, vou te dar uns pega Você falou que eu não tenho pegada Vou, vou, vou te dar uns pega Não pode falar Que a gente nunca teve nada Eu não vou aquietar Enquanto não te deram umas pegada Pra você ver Você falou besteira Eu não estou, estou de brincadeira Olha que eu vou, 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 vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Olha que eu vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Você falou que eu não tenho pegada Vou te falar, você está enganada Como pode falar que a gente nunca teve nada Eu não vou aquietar, enquanto eu não te der umas pegadas Pra você ver, e você falou besteira Eu não estou, estou de brincadeira Olha que eu vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Olha que eu vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Vou, vou te dar uns pega Valeu!